E aí Era uma casa bem fechada Era uma casa bem fechada Abra a janelinha, deixa o sol entrar Abra a janelinha, deixa o sol entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore E os passarinhos pousam dela assim E os passarinhos pousam dela assim Perto da árvore tem uma ponte E por baixo dela corre o rio assim Está trovejando e escurecendo Fecha janelinha que já vai chover Fecha janelinha que já vai chover Oi, turminha legal! Tudo beleza com vocês? Ai, que maravilha! Vamos para mais uma atividade de hoje? Vamos! É a atividade da apostila, tá? Mas antes vamos recordar aqui as vogais Vamos ler comigo? A, E, I, O, U Muito bem! Agora que você conhece todas as vogais Nós vamos ligar as figuras Que começam com a vogal U Nós temos aqui o avião, o elefante, o índio, ilha e uva Avião Avião começa com qual letra? Começa com U? Não! Começa com I? Não! A, avião Então, você vai procurar a letrinha A e vai levar até o avião, A de avião. Temos o elefante, elefante, elefante começa com a vogal E do elefante. Então, capricha nessa atividade, tá bom? Depois, ó, tira uma foto e manda aqui pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula!